Olá, a nova temporada do Ação Parlamentar começa agora e tem como tema principal o Centro Histórico. Por isso, o nosso convidado não poderia deixar de ser o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dinho Dowsley. Não é isso, presidente? É isso aí, vamos lá. Isso mesmo, a gente começa daqui a pouco o nosso bate-papo lá do plenário da Câmara, mas a gente vai circular bastante pelo Centro Histórico para contar todas as ações que a Casa Napoleão Laureano tem feito para revitalizar essa área tão importante da nossa cidade. Até já! E o nosso primeiro Ação Parlamentar de 2024 começa e termina aqui, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Vale lembrar que a Casa Napoleão Laureano se situa exatamente no Centro Histórico da capital paraibana. Aqui ao meu lado já está o vereador Dinho Dowsley, que também é presidente da Câmara. Seja muito bem-vindo, Dinho, ao Ação Parlamentar. Obrigado, Michele. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui dando satisfação às pessoas, às comunidades e aos pessoenses que nos assistem nesse grande programa. O grande tema do Ação é o Centro Histórico, vereador. Por que o senhor concentrou o seu olhar, os seus esforços, como parlamentar para essa região, o Centro Histórico aqui da nossa capital? Isso começou no início do nosso mandato, quando a gente pautou, me lembro como se fosse hoje ainda na pandemia, a gente, início e saída da pandemia, fomos aos bairros. E o primeiro bairro a gente visitar foi o centro da cidade. Fomos à Lagoa, no centro da cidade, que é o nosso coração, onde está o comércio da nossa cidade, ver a questão de transporte público, ver a infraestrutura necessária. E foi a primeira pauta que a gente viu as reivindicações da população. Naquela época a gente já via uma fase bastante crítica para o comércio de João Pessoa, algumas lojas fechando. Enfim, e a gente resolveu dar aí um incremento para uma melhoria junto aos órgãos responsáveis, tanto prefeitura, governo do estado e iniciou-se lá atrás nessa nossa primeira visita. Eu me lembro bem um projeto chamado Câmara Itinerante. Foi logo o pontapé inicial da sua gestão, enquanto presidente e o começo aí do mandato. Na época, inclusive, houve uma reunião grande na CDL, na Câmara de Dirigentes e Logistas, onde várias discussões e possíveis intervenções fossem feitas aqui no centro histórico. O senhor recorda de algumas coisas que foram colocadas ali pelos agentes que estão envolvidos nessa região? Com certeza. Essa reunião, me lembro bem, inclusive, do nosso presidente Nivaldo da CDL, Melca Farias também da Associação Comercial, doutor Marconi Medeiros da Federação do Comércio. E eram solicitações que eles precisavam da segurança no centro da cidade, o efetivo da segurança no centro da cidade. Lembro que tinha lojas que estavam fechando às 4 horas da tarde. Também, a melhoria da infraestrutura para o transporte público também, para a população que venha ao centro da cidade. Também, outra reivindicação era junto ao IFAEP, que é o órgão responsável. O centro da cidade tem casas tombadas. A maioria desses terrenos são tombados. Há exemplo aqui da frente da Câmara Municipal. Enfim, para a mudança na legislação, também, uma das solicitações era que a carga tributária do ISS é cobrado o imposto sobre o serviço da Prefeitura também, que houvesse melhorias. A questão do IPTU também. Enfim, o governo do estado, através da cobrança também do ICMS. E essas discussões levaram a vários debates, inclusive aqui na Câmara Municipal, puxado por esta casa, por outros parlamentares também, iniciativa deles, para a gente justamente debater esse ponto crítico, porque João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do país e ela tem uma característica diferente de outras capitais. Ela cresceu do centro da cidade para a praia e hoje a gente está perdendo o comércio de João Pessoa do centro para a praia, diferente de outras capitais. É muito parecida com Pernambuco, com Recife, que lá eles já avançaram com o recentro. Também tem um porto digital lá que é bastante importante. Lá eles têm um catálogo de imóveis desocupados para que a iniciativa pública e privada venha para permanecer. Eu mesmo sou de acordo que universidades, que escolas permaneçam aqui ou venham para o centro da cidade para trazer esse movimento. O governador já faz sua parte com a reforma do Palácio do Governo, que agora traz um museu para trazer turistas. E o Palácio do Governo será agora... Está bem bonito. Inclusive o Tribunal de Justiça entregou há pouco tempo. A gente até tem imagens. O Palácio do Governo está ali bem próximo de ser entregue. Já está todo reformado. É um embelezamento nessa área. O gabinete do Estado vai para o antigo comando geral, que saiu do centro da cidade, mas o gabinete do governador, ele não vai se afastar do governo. Ali na Praça Pedramérico, né? Aqui no centro da cidade vai ficar na Praça Pedramérico, que será reformada, colocada a lâmpada de LED e através de um convênio com o SESC, justamente para adotar aquela praça e ter em frente à Prefeitura ali movimento, atividade. Enfim, são várias reivindicações que lá naquela época a gente trouxe esse debate aqui para a casa de Napoleão Laureano. Na cronologia do seu mandato voltado, com esse olhar para o centro histórico, a gente vê que o senhor apresentou um plano de ação para o centro da capital, fruto até de todas essas discussões que foram sendo efetivadas, né? Esse plano, fala um pouco sobre ele, porque tem eixos, né? Explica um pouco para as pessoas como é esse plano de ação. São quatro eixos de melhorias, começando principalmente pela segurança, com a instalação de câmeras no centro da cidade, trazendo mais seguranças para a população e o comércio que reside aqui. Também na área do transporte público, a gente com o incentivo de um projeto de iniciativa nossa, junto com o CDL e os empresários de transporte, o cidadão que vier ao centro da cidade e fizer uma compra num certo valor, teria isenção do transporte, essa passagem seria paga através de um crédito no carimbo de sua nota. Também a rotatividade e a isenção de estacionamento também, para quem utilizar o comércio, ter a isenção da zona azul, que é bastante importante, aí o custo a ser cobrado por esse carro estacionado seria pago através desse desconto na nota fiscal, que também era bastante importante. E a redução do ISS para os comerciantes, para ter atrativos, e eles também, através do comércio, dar um desconto necessário para que a população traga um atrativo para aqui. É um olhar diferenciado. E através de lei que foi votada nessa casa, a gente deu a isenção do IPTU para os comerciantes, o prefeito Cícero mandou, votamos em tempo recorde. Também a redução do ISS para essa localização centro histórico, para a redução do ISS de 5 para 2, tendo uma redução de 3%, equivale a 60% na redução do ISS para os comerciantes locais. Também para a isenção do ITPI, que é o Imposto Sobre Transmissão, o cidadão que comprar ou transferir um imóvel que até recebeu de herança, para ter essa isenção, inclusive, até do débito, para poder entrar em contato com a prefeitura e viabilizar e concretizar esse imóvel que está abandonado. Foram ações que a gente teve o reconhecimento da Federação do Comércio, do CDL, da Associação Comercial, que o governador também nos ajudou perante a questão estadual, a isenção estadual, eu acho que foi atrativo para que agora a gente avance na segunda etapa de isenção, esse período eleitoral está proibido devido à legislação, mas após esse período a gente ampliar a isenção no centro da cidade, no centro histórico. Mas eu vou lhe convidar, presidente, para a gente sair aqui desse ambiente interno da Câmara e a gente dar um passeio no centro histórico, porque a gente está falando do centro histórico, é importante a gente mostrar essa sua presença lá também. E a nossa primeira parada vai ser exatamente aqui em frente à Câmara Municipal de João Pessoa. A gente vai atravessar a rua para mostrar uma das mais importantes obras visando essa revitalização dessa área tão importante que é a nova sede da nossa Câmara Municipal. Vamos lá? Começando pela Câmara, vamos lá! Câmara Municipal. Aqui a obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa está a pleno vapor, não é isso, presidente? Fala um pouco da importância dessa nova sede aqui no centro histórico, esse lugar que o senhor está lutando tanto para a revitalização acontecer de fato. Aqui é o sonho da Casa do Povo, dos parlamentares, da população que frequenta a Câmara Municipal de João Pessoa. É preciso dizer que essa luta, desde a década de 70, que foi feita a construção do prédio, o sede, e agora a gente, com certeza, ainda este ano, até o final do ano, vai ter um prédio digno para receber a população de João Pessoa. Um prédio ecologicamente correto, com reuso da água. É isso que eu ia perguntar. Explica um pouco o que está previsto nesse projeto. A gente vê que há uma ruína aqui histórica, mas a gente vê que está sendo reaproveitado, está sendo restaurado. O que é que esse projeto vai trazer de inovador aí para a nova Casa do Povo? Preservando a história da nossa cidade, preservando, inclusive, as ruínas que vão ser todas recuperadas, com um prédio novo, com um prédio acessível, com um prédio ecologicamente correto, com o reuso da água, com placas solares, energias solares para diminuir o custo público. Inclusive, trazendo economia para a nossa cidade. É um prédio também com toda a necessidade de acessibilidade também, com um subsolo, inclusive, de estacionamento para os parlamentares e autoridades. Enfim, é um prédio que vai atender já a população de João Pessoa e a futura, porque serão 36 gabinetes, tendo um plenário também, preservando o outro plenário no prédio anterior, mas a parte administrativa que depois irá ser ocupado no outro prédio e trazendo também a economia de não tendo a necessidade também de a gente pagar aluguel de um imóvel aqui na frente. Então, vai se tornar um patrimônio da Câmara Municipal e da cidade de João Pessoa para a população. O senhor lutou muito para manter, fazer uma nova sede adequada ao futuro, do aumento, inclusive, dos vereadores aqui no centro histórico, porque muito se falou em levar a Câmara para outro bairro, para um lugar mais distante aqui dessa região. É como eu falei, na década de 70 foi construído um prédio para 12 parlamentares, hoje são 27 e na próxima legislatura serão 29. Então, essa Câmara já projeta vários gabinetes para o crescimento da população e de mais parlamentares e representações dos bairros. Então, é bastante importante. Houve, inclusive, um projeto aprovado pelo IFAEP, justamente com essa aprovação para preservar a parte antiga da nossa história, um prédio moderno. Foi bastante importante essa obra e com todos os órgãos fiscalizadores, importante também com todo o aval de órgãos fiscalizadores. Então, é uma obra que vai, se Deus quiser, até o final do ano a gente já ter uma sessão no novo plenário da Câmara Municipal, obra também custeada por recursos próprios, o financiamento que a gente fez ao banco para pagar com o repasse do duodécimo. Não existe nenhum acréscimo de dinheiro público. A gente está economizando na nossa parte administrativa para ter recursos para o pagamento dessa obra, sem dinheiro orçamentário extra. E o nosso passeio aqui pelo Centro Histórico continua. Vamos lá? Vamos lá. O nosso Ação Parlamentar vai dar uma pausa na gravação, depois do intervalo a gente volta. Aí sim, começando de fato esse passeio aqui pelo nosso Centro Histórico com o vereador Dinho Dausley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todo João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem para o Centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. A Câmara Municipal de João Pessoa Praça Antenor Navarro, um dos cartões postais da nossa cidade, uma pausa aqui com o nosso presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Presidente, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre ações efetivas. Aqui no nosso centro da capital, a gente tem a Duque de Caxias, a gente tem a Praça Pedro Américo também, essa própria área aqui onde tem a igreja, tem um conventinho. Fala um pouco sobre o que o senhor tem acompanhado de ações que estão sendo programadas para melhorar essa área e revitalizar o nosso centro. Importantíssimo. Inclusive aqui na Antenor Navarro, onde se encontra o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, e ao lado da Associação Comercial, que também está dentro dessa luta da gente junto com o CDL, a Federação do Comércio, para trazer essas melhorias. Então, a Associação Comercial também faz parte dessas solicitações perante Prefeitura e Governo do Estado. Essa parceria é importantíssima porque são todos os órgãos que são ligados ao centro da cidade, ao comércio de João Pessoa. E aí aqui na Antenor Navarro, vizinho também ao Tel Globo, aqui o conventinho, é uma das nossas belíssimas praças que precisa o poder público adotar, reformá-las e melhorar cada vez mais o nosso centro histórico. A gente acabou de realizar uma promoção, claro, conjunta, mas a Câmara centralizou toda essa realização, que foi a feira de negócios Viva o Centro. Faz um balanço dessa ação que a Câmara estava no centro de toda essa articulação? A Câmara foi, posso dizer, que foi a protagonista desse debate e no dia 2 e 3 de maio, agora recentemente, a gente fez uma grande feira, um grande evento no SESC do centro com a participação de todos os órgãos públicos, Secretaria Municipal de Receita, de Finanças, que foi elas as responsáveis pelas isenções aprovadas na Câmara Municipal o ano passado. Também a Cefaz do Estado também presente, junto com o SEBRAE, junto com o Empreender JP, o Eu Posso, é um programa da Prefeitura que financia esses comerciantes para adquirir recursos para a compra desse comércio. Enfim, eu acho que foi bastante produtivo, presença massíssima, inclusive do próprio governador, do prefeito e todas essas entidades que fazem parte do comércio de João Pessoa. Esse é o objetivo, atingir o comércio de João Pessoa para a sua melhoria e a volta de serviços, inclusive, com a redução do ISS de 5% para 2%, atraindo empresas de serviços para que venham habitar aqui o nosso centro da cidade. O nosso centro histórico, é importantíssimo a vinda de universidades, a vinda de colégios para cá. É importantíssimo também, junto com a Prefeitura, também na construção agora do antigo prédio da Proceve para a construção de 148 habitações aqui, para trazer moradia aqui bem próximo, aqui ao lado. Então, é importante também essas políticas públicas que a Prefeitura traga para a melhoria e a habitação do centro. Porque, exatamente, o que os comerciantes querem é movimento, movimento que gere mais investimentos. Quando o senhor fez aquela caminhada ali pela Duque de Caxias, pelo ponto de R$ 100,00, logo no início do mandato, quando houve muitas ações ali para verificar, fazer uma identificação daquela área, a gente viu o comércio fechado, a gente viu o calçamento, a gente viu muita coisa que precisava modificar. E hoje a gente já vê ali, pelo menos na Praça dos Três Poderes, um TJ revitalizado, um prédio do Palácio da Redenção sendo concluído para ser entregue a sua reforma. Ou seja, já pode identificar que está mudando. O Palácio do Governo, inclusive, vai virar um museu para visitações, trazer, inclusive, turistas para aquela localização, ali na Praça dos Três Poderes. E o gabinete do governador passará a ser construído e agora o gabinete de despacho no comando geral, em frente à Prefeitura, ao passo municipal. Então, também, é um equipamento que também vai ser... o poder público vai habitar. o equipamento não ficará abandonado. Vai funcionar, inclusive, o gabinete de despacho do governador, como também o antigo prédio aqui da Prefeitura, aqui próximo também, que servirá para a sede da Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, também um prédio que estava abandonado, sendo ocupado pelo poder público. É isso. Ali pertinho da Câmara, onde a gente está construindo nosso novo prédio, já mostramos, mas ali bem pertinho também tem um pavilhão do chá que vai passar por outra melhoria. Vai através do IFAEP agora, entre acordo com o governo do estado e prefeitura, por uma reforma, inclusive, inclusive, dando também vida àquele pavilhão ali que estava abandonado, mas agora para a construção de uma cafeteria, de uma lanchonete, um restaurante ali naquele equipamento, habitando, de novo, também na Rua das Trincheiras, a construção do prédio antigo, o antigo prédio que estava abandonado, que era o Hotel Tropicana, em contato também com o IFAEP e Prefeitura, foi autorizada a demolição daquele prédio para a construção da sede da Defensoria Pública. Então, mais um prédio a ser habitado também no centro da cidade. Eu acho que a habitação vai salvar o centro da cidade trazendo mais movimento e pessoas habitando aqui o centro. Foi como dissemos lá no comecinho do programa, a gente voltou aqui para o plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, depois desse passeio pelo nosso centro histórico. Porque, Dinho, além de presidente da Casa, é também um vereador, um gestor, mas um vereador antenado lá com as demandas da população, dos seus eleitores. Dinho, fala um pouco para a gente sobre o seu mandato, as suas ações. A gente vê que também tem projetos voltados para os autistas, por exemplo, não é? Verdade. A Casa está de parabéns por unanimidade. Votou recente, inclusive, aqui, o aumento dos cuidadores das crianças especiais no município de João Pessoa. São quase 2.300 cuidadores desses, de crianças especiais, que são acompanhantes, às vezes, inclusive, um para um, de pessoas que precisam da criança no colégio municipal e o autista precisa daquele apoio, de uma T.O., de uma pessoa que precisa ter o cuidado especial. Qual a mãe que não fica feliz, que tem um filho com a necessidade de ter um cuidador no colégio, acompanhando aquela criança para se adaptar? Então, recentemente, a secretária médica tem um trabalho excepcional na área da educação e cuida dessas crianças, como também o investimento, também aprovado nesta casa e comprado pela prefeitura, das mesas tábiles de interação do autista que não fala, com o toque, com o som, enfim, são equipamentos que evoluem muito para a necessidade especial das crianças. Então, é bastante importante. Há exemplo também de conseguir recursos financeiros para essas crianças especiais, eu digo de doenças raras, que atingem síndrome de Dow, atingem o autismo, atingem vários problemas que as crianças têm, e aí a gente tem que ajudar. E, recentemente, através de emenda parlamentar, aprovamos 200 mil reais para a nossa querida Sayonara, que dirige com maestria a doenças raras. Eu quero, inclusive, falar sobre emendas. O senhor, a gente vê, olhando o seu mandato, a gente vê que essas emendas parlamentares, emendas cidadãs, são na área do esporte amador também, são na área da educação, da infraestrutura, da saúde. Fala um pouquinho sobre elas. Essa inclui saúde, porque a gente está colocando para doenças raras. Mas, na saúde também, a gente tem, aprovamos recentemente para a Cândida Vargas, mais de um milhão de reais para aquele equipamento, que é onde todos os pessoas, esses nais. É uma maternidade que é exemplo, de parabéns à sua diretoria, encaminhamos um valor bem elevado para aquele equipamento. Como também a gente, também aprovamos e entregamos emenda ao Instituto São Vicente de Paula, que é bastante importante, que além do tratamento que tem com os enfermos lá, eles também têm uma parte social daquele hospital, como o Laureano também, a gente colocou emendas e aprovamos ao Instituto Padre Zé, que apesar de uma turbulência lá que passou, mas as pessoas precisam e o Padre Jorge vem fazendo um trabalho importantíssimo naquela instituição, como em vários outros equipamentos de saúde aqui no nosso município, que tem a utilidade pública em benefício da população. A gente sabe que temos poucas vereadoras, aliás, temos uma vereadora só, mas isso não significa que a Câmara não legisle em defesa das mulheres. Seu mandato tem projeto em defesa das mulheres. Da pandemia para cá, aumentou muito o índice de feminicídio na cidade de João Pessoa. E aprovamos uma lei aqui que ela justamente incentiva as escolas municipais a ter o dia de debate e discussões, inclusive com a juíza da Vara das Mulheres, da Infância e Adolescência, que é uma lei, inclusive, que ela homenageia aquela criança que foi morta estupidamente, Rebeca, assassinada dentro de um colégio por um ex-companheiro. Então, isso é bastante importante. ela roda todas as escolas dos municípios, inclusive, levando palestras para essas meninas, os adolescentes, em toda a rede pública no nosso município. Eu acho que é bastante importante e tem aí como a gente inibir o número de feminicídios, de agressões que vem tendo as mulheres e as adolescentes da nossa cidade. Presidente, como vereador, o senhor precisa ter uma visão geral, não só do centro histórico, que a gente falou bastante no programa, mas também de outros pontos da cidade. Fala um pouco na sua ação parlamentar voltada para outros pontos da cidade. Obras de infraestrutura, mobilidade urbana. Há exemplo de um bairro que foi beneficiado recentemente através de uma ação nossa com o prefeito Cícero Lucena e o secretário Rubens Falcão, quase seis quilômetros de asfalto para Gramami, ligando a BR até Gramami, no sentido de toda aquela via onde passa o ônibus, o transporte público foi asfaltado. O bairro é outro. Cresceu, inclusive, em relação ao comércio, valorizou a área e aquela ação há 50 anos era reivindicado pelo bairro. Então, é uma obra bastante importante de infraestrutura e de mobilidade urbana para aquele bairro. Então, o bairro de Gramami está beneficiado e eu tenho orgulho de ter sido padrinho nessa ação junto com o prefeito Cícero e a secretaria de infraestrutura. Muita ação no Castelo, no Castelo Branco. Também no Castelo Branco, a reforma do mercado que é a segunda etapa que a gente também levou a reivindicações. calçamos todas as ruas que existiam ainda no Castelo Branco. Foram, eram oito, mas ampliou para o número de dez e ainda tem mais duas autorizadas também pelo prefeito e na minha gestão de como prefeito que assumi interinamente o mandato e tive a honra de dar a ordem de serviço e não só o Castelo Branco também, como dez ruas também no conjunto da Aspom lá no Cidade Verde que a gente está também lá dez ruas autorizadas cinco já estão todas prontas faltando as outras cinco houve um atraso devido ao tempo e a construtora mas já agora retornando também a atividade que o prefeito assim que terminar a entrega dessas dez ruas vai autorizar as ruas do Branco também as outras as principais já foram também autorizadas. É isso vereador Dinho Dalsley presidente da Câmara Municipal de João Pessoa muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ação Parlamentar e o nosso programa de hoje fica por aqui a nossa programação você fique atento porque a qualquer momento nós voltamos com um novo Ação Parlamentar trazendo a história e o mandato de outro vereador até lá Ação Parlamentar Transcrição e Legendas Pedro Negri